Boa tarde Boa tarde Eu sou Emílio Faustino do site Cecilio 10 Primeiro eu queria dizer que eu sou um grande fã do Homem-Aranha Muito fã mesmo E a minha pergunta é a seguinte Porque o Homem-Aranha, ele é muito famoso por ser muito mulherengo Em cada franquia que aparece, ele tem um novo par romântico E... Am right Em contrapartida, existe no universo paralelo dos fanfics Muitas pessoas que shippam o Homem-Aranha com o Deadpool E eu gostaria de saber, se fosse proposto pra você fazer um par romântico com o Deadpool Se você toparia esse desafio, o que você acha da ideia? Eu acho que se eu fosse oferecer a oportunidade de fazer um filme com o Deadpool Isso teria que acontecer Eu quero dizer, seria tão divertido, você pode imaginar? Eu não sei se fosse um par romântico, mas definitivamente amigos